Olá mães, meu nome é Siloé, sou da cidade de Itapira, estado de São Paulo e é um prazer enorme estar novamente falando com vocês. Eu tenho dois filhos, Fred e Reuel e eles estão na Rede Mundial de Oração. É um privilégio muito grande fazer parte deste Ministério Mães Unidas em Oração Internacional. Senhor tem nos dado grandes bênçãos, tem ouvido as nossas súplicas, as nossas orações, temos visto muitos testemunhos aqui em Itapira, assim como em todo o Brasil e mundo onde o Ministério está presente. Temos recebido grandes coisas através das nossas orações. Isso é motivo para que nós não desanimemos, continuemos firmes, sempre intercedendo pelos nossos filhos, porque vale a pena colocá-los no altar do Senhor. E hoje eu queria compartilhar com vocês sobre o nome de Deus, Jeová Shalom. Deus é a nossa paz, o Senhor é a nossa paz. Para isso eu quero convidá-la para ler comigo no livro de Juízes, no capítulo 6, versículo 22 ao 24, que diz assim, Viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, Ai de mim, Senhor Deus, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, Paz seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou, o Senhor é paz. Essa passagem relata quando Gideão estava malhando trigo, tentando salvá-lo, escondê-los, quando eles estavam sendo perseguidos pelos medianitas. E o Senhor ali promete a Gideão vitória, promete paz. Em meio àquele momento de guerra que eles estavam passando, o Senhor está presente e está ali junto com Gideão, prometendo a ele paz, não temas. E hoje não é diferente. Quantas vezes nós temos passado períodos de guerra, guerra espiritual, muitas vezes guerra dentro dos lares, quantos relatos nós temos ouvido de mães desesperadas, com filhos, muitas vezes envolvidos com droga, envolvido com crime, pedindo a nossa ajuda, pedindo que nós intercedemos pelos seus filhos, elas estão vivendo momento de guerra. E assim como no Velho Testamento, no Antigo Testamento, relata que o povo estava sem paz porque estava sem Deus, hoje não é diferente. Muitas vezes passamos por momentos de dificuldade onde os nossos filhos, muitas vezes se afastam de Deus e é onde falta paz. Mas assim como o Senhor Jeová Shalom foi com Gideão, ele é conosco hoje. Nós temos a sua promessa, ele continua sendo o Deus de paz e nós podemos contar com ele a qualquer momento, a qualquer circunstância que nós estejamos passando, ele está conosco. Nós podemos ter certeza que o Deus de paz é conosco e ele nos garante a vitória. Se nós estivermos alicerçados nele, na sua palavra, buscando a sua face em oração, nós teremos paz. Isso é garantido. Então mães, vamos continuar firme no nosso propósito, de colocar os nossos filhos no altar do Senhor, de derramar o nosso coração, levantar as nossas mãos, clamar a Deus pela vida dos nossos filhos, porque Jeová Shalom é conosco, amém? Vamos orar? Senhor meu Deus, neste momento Pai, estou diante da tua santa presença Senhor e coloco diante de ti a vida dos meus filhos, também a vida de todos os filhos que estão na rede mundial de oração Senhor e também coloco essa mãe aflita no teu altar. Pai querido, vá ao encontro da sua necessidade. Senhor, que ela possa sentir que o Senhor está com ela e que o Senhor garante a paz aos nossos corações. Que os nossos filhos, Senhor, possam conhecer a tua paz e viver tranquilamente, sabendo que confiados em ti, nós temos vitória garantida, não importa o momento de guerra que nós estejamos passando, o Senhor estará conosco e o Senhor é a nossa paz, independente do momento que estamos vivendo. É o que eu coloco diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Mães unidas em oração, filhos protegidos, todo filho precisa de uma mãe que ora. E você, já orou pelo seu filho hoje? Um grande abraço mãe, fique com Deus.